Começa agora o resumo da semana com as principais notícias da região. Morreu no domingo, dia 19, o ex-agente de trânsito de Taboão da Serra, Hamilton Antunes. Ele trabalhou no departamento por mais de 20 anos e estava aposentado desde junho de 2019. A cooperativa Vida Nova realizou live na segunda-feira, dia 20, para que os associados do Grupo 13 pudessem realizar as antecipações de parcelas. A Assembleia de Definição de Chaves acontece no dia 11 de outubro. Policiais do DEIC incineraram, na sexta-feira, dia 17, cerca de 10 toneladas de drogas para esvaziar o depósito onde ficam armazenadas. Eles utilizaram o forno de uma empresa de Taboão da Serra. A ação foi autorizada pela Justiça e acompanhada pelo Ministério Público e a Vigilância Sanitária. Foi aprovado na Câmara Municipal, na última sessão antes do recesso, o projeto de lei do vereador André Egídio, que estabelece que os novos condomínios em Taboão da Serra têm um espaço reservado para a caixa ou ródromo. O vídeo de um senhor morando às margens de uma rodovia federal viralizou nos últimos dias. O prefeito Fernando Fernandes é mais um dos políticos de Taboão da Serra que teve o exame de coronavírus confirmado positivo. A informação só foi divulgada no início da semana, quando ele já estava na fase final de recuperação. O prefeito não teve complicações e já retornou ao trabalho. As inscrições para o vestibulinho das ETECs terminam nesta sexta-feira, dia 24. São 280 vagas em sete cursos técnicos nas unidades de Taboão e Embu das Artes. Com a pandemia, o critério adotado para conquistar uma das vagas será a análise do histórico escolar. O 5º BAEP da Polícia Militar criou o serviço de denúncia de crimes através do WhatsApp. O batalhão atende as cidades da região como Taboão da Serra e Embu das Artes. A prefeitura de Taboão da Serra está com chamamento público aberto até o dia 27 de julho para a contratação de 27 novos médicos. Os profissionais vão reforçar o trabalho de combate ao Covid-19. Revelado pelo Clube Atlético Taboão da Serra na Copa São Paulo de 2016, o atacante Gustago está prestes a ser vendido a um clube da Coreia do Sul e pode render ao Cates cerca de R$ 3 milhões. O clube tabuanense é dono de 20% do passe do atleta. Corinthians Internacional e Criciúma também vão ganhar com a negociação. A sexta-feira será de sol com temperatura variando entre 15 e 28 graus. No sábado, a máxima será de 27 graus. E domingo terá muitas nuvens com máxima de 20 graus e mínima de 14 graus. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia. O Taboão em Foco reforça que a melhor maneira de combater o novo coronavírus é permanecendo dentro de casa. Se precisar sair, use máscara. Siga o Taboão em Foco no Facebook, Instagram e Twitter e se inscreva em nosso canal no YouTube. Até semana que vem!